Vou comentar aqui rapidamente sobre aquele vídeo que o Lino Vlog, digamos assim, recuperou, né? Trouxe a tona da Nilce fazendo campanha para o então prefeito, para o então candidato a prefeito aqui da cidade de Goiânia, o Paulo Garcia, que sempre foi do PT, sempre foi que eu falo porque ele, hoje ele é falecido, assim que ele deixou, concluiu o mandato dele de prefeito aqui da cidade, ele teve um ataque fulminante do coração e veio a falecer, mas sempre foi do PT, sempre. Mas aí voltando, foi bom que veio acalhar esse vídeo recuperado assim pelo Lino Vlog, porque esses pessoal, eles pagam de isentões e são isentos. Eles não são de esquerda, eles não são socialistas, eles é a favor da democracia. Isso, toda resistência faz isso. Toda resistência que eu falo, esses lixos da esquerda e se dizem que não é da esquerda, falam. Olha, eu vou votar no Haddad, estou me referindo sobre a última campanha agora, a última eleição, o Bolsonaro foi vitorioso. Não, vamos votar pela democracia. Você tem Bolsonaro, que indica tomar um novo caminho para o Brasil economicamente, principalmente economicamente e, claro, outras coisas também, questão de corrupção, combate à corrupção, isso que nós vamos ver mais à frente. E tem Fernando Haddad, que representa a mesma quadrilha do PT, que roubou, assaltou, chefiou o esquema de corrupção e o camarada fala assim, não, em nome da democracia eu vou votar no Haddad. Isso aconteceu com o Felipe Neto, Castanhari foi com o Esbugalho e foi com outro ali, com outro lacai do Felipe Neto, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas, enfim, é sempre esses caras falam isso assim, não, eu sou, eu não sou, eu sou isento, ou então, eu não sou esquerdista, ou então, eu não apoio o PT, só que eu voto no PT. Voto no PT porque a sinalização de um novo governo, de um novo rumo, não serve, tem que ser os corruptos, tem que perpetuar o corrupto no poder. Então, esse vídeo do Lino Vlog veio muito a mostrar isso aí, jogar na cara desses casalzinhos de merda, que pagam de isentão e dizem que não é isquerdista, então vocês são o quê? Por que que eu não gosto de Fernando Haddad, não concordo com partido de ladrão, corrupto, que parece, parece não, é uma organização criminosa, tá muito, no meu modo de ver, tá muito acima do PCC, no que se diz de organização criminosa, não concordo, Haddad foi o pior prefeito, um dos piores prefeitos de São Paulo, eu não concordo com ele, só que eu vou lá fazer propaganda, vou fazer uma peça publicitária, vou fazer, sei lá, uma propaganda eleitoral. Como assim? Se eu não concordo com camarada? Então, isso evidencia que esse casalzinho de caçador de Pokémon são os hipócritas, assim como todo esse pessoal da esquerda, a esquerda caviar, para ser exato. Por que tem as esquerdas raízes? Sim, poucos, mas tem. Esses aí, que fazem parte da resistência, são as esquerdas caviar, porque estão um pouco se fudendo para a ideologia, estão um pouco se fudendo para a minoria, para negros, gays, estão um pouco se fudendo. Eles falam que, ah, porque o direitista tem nojo, é de pobre, de preto, e eles têm mais nojo ainda, é a esquerda caviar. Mas enfim, e aí, casalzinho, caçador de Pokémon, Leão e Nilce, o que vocês vão dizer a respeito desse vídeo aí? Foi por dinheiro? Vocês são os mercenários? Você, Nilce, é uma mercenária, e por isso você fez a peça publicitária para o Tão Paulo Garcia. Dica de passagem, foi o pior prefeito, ao menos da atualidade de Goiânia, o pior prefeito. O camarada deixou a cidade, sabe, mergulhada em lixo, não fazia nem coleta do lixo, não conseguiu administrar a coleta do lixo. Lixo, esgoto, escorrendo buraco na rua, em toda a cidade. Foi o pior prefeito da cidade de Goiânia, e justamente do Partido Trabalhador, né, mas parece uma organização criminosa, apoiado por Nilce. Claro, né, imagino, pelo seu marido também, certo? Então, cadê vocês? O que vocês vão refutar desse vídeo aí? Vocês mudou de ideia? Ou você é uma mercenária? Com a palavra, o casal é caçador de Pokémon. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, dê uma força para o canal aí, beleza? Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para você receber as notificações, e claro, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, espero poder contar sempre com vocês, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também. Valeu, até mais!